Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal Eu Sou Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, a primeira edição dessa quarta-feira Vamos aqui falar muito sobre o nosso Vasco, atualizar todas as informações sobre o nosso Clube do Coração Nesse vídeo vamos falar sobre Germancano, está marcado para essa semana, na sexta-feira uma reunião decisiva que vai selar o futuro do Cano se ele fica no Vasco ou se ele realmente não fica, provavelmente não vai ficar ao final do seu contrato Tem um jogador aí que já está se oferecendo, podemos dizer assim, para ser o substituto do Germancano que é o Edu Dubruski, artilheiro da Série B A gente também vai falar aqui sobre essa possibilidade Vamos falar sobre o Nenê que postou um desabafo nas redes sociais Enfim, muita coisa para a gente conversar depois da vinheta Antes da vinheta eu conto com você deixando aquele like maroto, que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo Esse vídeo que tem o apoio do OneFootball Você que ainda não tem OneFootball no seu celular, você está dando muito mole Porque lá você fica por dentro de todas as informações do mundo do futebol E claro, todas as informações sobre o nosso Vascão Você que às vezes não tem tempo de ficar o dia todo nas redes sociais, tem que trabalhar, está no trabalho, está na escola, está na faculdade Você pode receber as principais informações sobre o nosso Vascão na tela do seu celular Através de notificação Basta ter o OneFootball no seu celular É um aplicativo totalmente gratuito E você pode baixar no link que está aqui na descrição desse vídeo O OneFootball é um parceiro oficial do Vasco E um parceiro oficial também do canal Machão da Gama Mais uma vez, é de graça e o link está aqui na descrição desse vídeo Bom, e vamos falar aqui sobre o artilheiro da Série B de 2021 O Edu Dubruski, que fez 17 gols Uma temporada sensacional Com certeza um dos maiores destaques dessa Série B de Campeonato Brasileiro Já está despertando interesse aí de vários clubes do futebol brasileiro Tanto da Série A quanto da Série B Mas o sonho do Edu é jogar no Vasco da Gama Ele é vascaíno de coração Ele nunca escondeu que é vascaíno de coração Que é o clube que ele torce desde criança Inclusive nas suas redes sociais, no Twitter De vez em quando ele posta algumas coisas sobre a torcida do Vasco Sobre o Vasco, enfim Ele tem o sonho de jogar no Vasco da Gama Como a permanência de Germancano em São Januário é muito difícil Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto Sobre o Germancano O Cano não deve ficar E o Daniel Amorim também Pelo andar da carruagem Pela forma como a coisa está sendo conduzida Aparentemente o Daniel Amorim também não vai ficar no Vasco Então o Vasco vai ter que ir ao mercado procurar um atacante E com certeza o nome do Edu é um nome que vai estar no radar E ontem o Edu deu uma entrevista exclusiva para o IG Sports Que perguntou sobre essa possibilidade De ele jogar no Vasco da Gama E o Edu, cara, não escondeu Que é o sonho dele O artilheiro da Série B desse ano Fez 17 gols 17 gols fez o Edu Ajudou muito o Brusque O Brusque conseguiu escapar do rebaixamento Muito graças ao Edu É apelidado de Imperador do Vale É praticamente um deus lá na cidade de Brusque É um cara muito querido É um cara muito batalhador também E nessa conversa exclusiva com o IG Sports Ele disse o seguinte Vontade de jogar no Vasco Todos sabem que eu tenho Nunca escondi essa minha vontade Então praticamente falou ali Vasco, pô, me procura Tô aqui Tô aqui, o cano tá indo embora Tô aqui Tô pronto pra ajudar Vem numa temporada boa Tô vivendo o melhor momento da minha carreira Me procura que eu tô aqui Edu tem contrato com o Brusque Até novembro de 2022 Ele disse que já recebeu Algumas sondagens de clubes Da Série A e Série B Do Campeonato Brasileiro Mas que essas decisões Vai ficar aí na mão Do seu empresário Então o Edu Artilheiro da Série B Quer jogar no Vasco Na próxima temporada E quero saber a sua opinião Se você acha que é uma boa O Edu no Vasco Eu sinceramente Gostaria de ver O Edu no Vasco Acho que faltou Esse ano Nesse time do Vasco Jogadores com vontade De vestir a camisa do Vasco Jogadores que sabem O que é o Vasco da gama Que tem o sonho De jogar no Vasco Como tem o Edu Eu tenho certeza Que o Edu no Vasco Ele vai brigar Por todas as bolas Ele vai sofrer Quando a coisa der errado Ele vai vibrar Quando der certo Vai deixar a vida dele Dentro de campo Porque é um vascaíno Como todos nós Como nós aqui somos Mesmo ele jogando Lá no Brusque Ele nunca escondeu Que é torcedor do Vasco Deu várias entrevistas Inclusive antes de jogar Contra o Vasco Dizendo que era vascaíno Fez um gol no Vasco Em São Januário E se emocionou Enfim É um cara que Se tiver oportunidade De jogar no Vasco Eu tenho certeza Que ele vai deixar ali Tudo dentro de campo Para poder ajudar O nosso time Então na minha opinião O Edu É uma boa contratação Para a temporada De 2022 Vamos ver se a diretoria Do Vasco Vai sondar o jogador Vai ir atrás do jogador Até o momento O Vasco não procurou o Edu Até porque Não tem nem quem Procurar o Edu O Vasco está sem treinador Está sem VP de futebol Está sem diretor de futebol Está sem diretor executivo O departamento de futebol Do Vasco Está totalmente Jogado às traças Ninguém fala de futebol No Vasco O assunto agora É clube empresa Semana passada O assunto foi Karol Pfeiffer O futebol do Vasco Ninguém fala Ninguém fala do futebol Do Vasco Não chega ninguém Enfim Parece que a temporada De 2021 foi uma maravilha Que não precisa mudar nada É impressionante também A omissão E a falta de zelo Que essa diretoria Do Vasco Tem com o futebol Mas Como o Vasco Não vai atrás de ninguém O Vasco é tão grande Que um jogador Que se destacou Que foi aí Com toda certeza Tem mercado Incluído de Série A Do Campeonato Brasileiro Mas que o sonho É jogar no Vasco Porque ele é vascaíno Vamos ver Se a diretoria do Vasco Quando tiver um treinador Um diretor Vai fazer algum tipo De sondagem Ao Edu Atacante do Brusque Bom Falando agora Sobre Germancano A situação é muito difícil O contrato do jogador Termina agora Em dezembro Nesse mês Hoje é o primeiro de dezembro Então Nesse mês Termina o contrato De Germancano E a possibilidade De ele ficar no Vasco É bastante remota Mas na sexta-feira Terá uma reunião Entre O Vasco da Gama Não sei quem vai representar O Vasco Nessa reunião Porque o Vasco Não tem um diretor de futebol Não tem um treinador Não tem um diretor executivo Será que A reunião vai ser O Salgado Que vai se reunir Com o José Constâncio Que é o representante Do Germancano Sinceramente Não sei quem vai se reunir Com o Germancano Com os representantes O empresário do Germancano Mas na sexta-feira O empresário do Cano Virá ao Rio de Janeiro E vai ter Essa conversa com o Vasco Para definir o futuro Do jogador Até Porque se ele não for Ficar no Vasco O empresário já tem que procurar Um novo lugar Para ele atuar Na temporada de 2022 Mas é bastante Improvável A permanência do Germancano Provavelmente A partida contra o Londrina Foi a última do Cano Com a camisa Do Vasco da Gama 2022 O Vasco Terá outro Camisa 9 Camisa 9 Entre aspas Posição de atacante Porque o Germancano Jogava com a camisa 14 Teve uma boa passagem Pelo Vasco O Germancano Nessa temporada Infelizmente Não foi bem Ficou marcado Também por perder Pênaltis decisivos Mas foi um cara Que sempre respeitou Bastante A instituição E a camisa do Vasco Mas também Deu um azar danado De jogar na pior geração Da história do Vasco Bom E para encerrar Esse vídeo aqui Vou falar de Nenê Nenê que fica Para a próxima temporada Nenê vai ficar Tem contrato Até o fim Da próxima temporada Quer ficar Inclusive Já deu entrevista Dizendo que só sai Do Vasco Depois que o Vasco subir Tomara que seja Na temporada de 2022 Nenê A gente tem que subir Pelo amor de Deus Enfim O Nenê desabafou No Instagram Sobre a temporada De 2021 Disse que tem Muito orgulho De vestir a camisa Do Vasco Que luta sempre Por essa camisa E eu vou ler aqui A publicação do Nenê Que diz o seguinte A temporada se encerra De uma maneira Que eu não desejava E nem esperava Ano difícil Por não atingir O nosso objetivo E com um sentimento De frustração Pela forma Que terminamos A competição Sempre soube Que não seria fácil E uma coisa Que eu tenho certeza É que eu dei O meu melhor Para ajudar Meus companheiros Dentro de campo Temos um longo caminho Pela frente Mas acredito muito Nesse clube E principalmente No amor Da nossa torcida Juntos vamos conduzir O Vasco Ao seu devido lugar Pode ter certeza Que eu darei A vida Para isso acontecer Vestir essa camisa É e sempre Será uma honra Espero De coração Continuar dando Alegrias A toda a torcida Vascaína Obrigado A todos E vamos juntos Foi uma espécie De desabafo Do Nenê O Nenê Que chegou Nessa reta final Naquele jogo Contra o Botafogo Ele pediu desculpas Ao torcedor do Vasco Por não conseguir O objetivo De colocar o Vasco Na primeira divisão Mas eu acho Que eu sou grato Ao Nenê Porque se não fosse O Nenê O Vasco teria sido Rebaixado Para a Série C Do Campeonato Brasileiro Porque esse elenco É tão vagabundo Essa diretoria Montou um time Tão fraco Tão vagabundo Que esse time Seria rebaixado Graças ao Nenê O Vasco escapou Do rebaixamento Não conseguiu O objetivo Que o Nenê Queria lá no coração dele E que a gente queria De jogar a primeira divisão Mas o Nenê Evitou uma tragédia Evitou a maior vergonha Da história do Vasco Que seria o rebaixamento Para a Série C E eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o like Que é importante Se inscreva aqui no canal Saudações às Caínas Até a próxima Fui